Ei, ei, você não tem cadeiras? Diz-se, então, levantando em um pulo, este musco está muito úmido. Pipo suspirou e decidiu levar Tom para um passeio. Mas ele reclamava o tempo todo. Credo que convidado chato. E fazia frio, havia muita lama cheirada às flores. E as flores faziam ele espirrar.